olá meninas e meninos hoje eu vou mostrar pra vocês essa saia godê mais comprida nas costas essa é uma saia para quem tem quadril grande quadril largo é essa saia que é de uma cliente é não foi eu que fiz essa saia para ela mas eu peguei para trocar o zíper e mas eu já vi ela com essa saia e fica perfeita é já me perguntaram se saia godê não empina para quem tem o bumbum largo é o quadril largo bumbum grande é então é como eu já ensinei vocês a fazerem uma saia bem simples é não tem que medir o raio da cintura nada é só metade da cintura e o comprimento da saia que vocês querem é corta ela é no comprimento abre e faz o gode que você quiser essa daqui é um gode bem é bem pouco gode é então vai bem pouco tecido mas fica bem bonita no corpo então eu vou mostrar pra vocês ela é quanto que ela tem menor na parte da frente deixa eu virá para mim ver se está pegando no vídeo ó deixa eu ver e eu já ensinei também vocês é tem um vídeo no canal onde eu ensino a fazer essa esse modelo aqui olha da saia mais curta na frente deixa eu ver eu tenho aqui uma saia com cinco centímetros maior nas costas no comprimento dela então ela fica assim a costura dela no meio das costas deixa tecido escuro é um pouco complicado é para visualização para a gente está trabalhando e fazendo vídeo com tecido escuro é eu até vou parar de estar usando tecido preto para mim está fazendo os vídeos ó então ela fica assim ó ela fica dessa forma olha aqui a parte da frente como ela está bem mais curta do que a parte das costas fica bem bonita eu vou aproveitar já ó fica assim depois quando vocês faz o molde só com a metade da cintura e quando for cortar no tecido coloca no tecido dobrado e vai menos não vai aquele monte de tecido eu vou aproveitar e já vou aproveitar e já vou dar uma dica para vocês tem uma coisa que eu sempre falo para vocês que o capricho na costura é essencial eu não sei se eu vou conseguir mostrar o que eu quero bater as costuras ela está furadinha aqui ó porque é um tecido fino ela estava costurada eu precisei desmanchar para mim trocar o zíper então eu vou mostrar para vocês as costuras deixa eu sambar assim para mim ver se pega certinho porque eu mesmo não estou vendo talvez depois na hora que publicar apareça mas ela fica certinho então uma dica bacana eu já ensinei vocês também nem fiz o acabamento ainda já ensinei vocês a pregar esse zíper também a costurar ele uma dica bem bacana vocês pegam ele e vem costurando geralmente ele vai se encontrar nas costuras da cintura ou aqui do coso vocês costuram uns 3 centímetros e para a costura e verifica ver se está ficando certinho se você já fez a costura inteira para depois verificar e não tiver certo você tiver que desmanchar a costura fazendo só um trechinho aqui já fica mais fácil facilita o trabalho olha então essa é uma ótima dica costura só um pouquinho uns 3 centímetros e para a costura vai lá olha ver se ficou tudo certinho se está tudo ok beleza continua a costura e termina o zíper sem precisar ter que desmanchar a costura toda deixa eu pôr ela aqui de novo então essa uma dica bem rapidinha que eu pegando essa saia achei curioso mostrar esse detalhe para vocês então é isso meninas e meninos muito obrigada beijos e até mais